O vereador Braulio, justiça seja feita, ele não se furtou em momento nenhum a discutir esse projeto. Nós discutimos esse projeto com o vereador Braulio, pessoas dos movimentos discutiram com o vereador Braulio. Então, para começar, só deixar isso bem claro, porque ele não se furtou ao diálogo agora nenhuma, mas, enfim, pensamos muito diferente, essa é a questão. Nós entendemos que esse projeto é um projeto muito ruim para as cidades de Belo Horizonte. Nós entendemos que Belo Horizonte caminha, inclusive, para uma disputa ideológica, sabe por quê, gente? Porque duas CPIs foram abertas nessa casa com relação à área social. É um ataque à política social. É um ataque às políticas sociais do governo federal, do governo municipal. Tem problema? Tem. Tem problema? Tem. Agora, isso não é caso de CPI. Isso não é caso de CPI. Isso é caso de diálogo, de diálogo e de conversa.